Vocês nos pedem dicas de livro e as pessoas me pedem livros de valuation, precificação de ações. Primeiro, o que é valuation e por que é importante, Abartão? O valuation é você também estimar quanto vale a pena pagar por um ativo com base em quanto de dinheiro esse ativo vai te dar ao longo do tempo. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas eu acho que todo mundo tem um pouco de noção natural do que é valuation na vida real. Tem uma frase do Bogle, do fundador da Vanguard, que ele diz o mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir. E eu acho verdade, porque imagina, se você fosse comprar uma fazenda na vida real, como você estimar quanto você pagaria para uma fazenda? Pensa que você comprar uma fazenda no Mato Grosso que tem não sei quantos hectares e você vê que ela consegue te dar um milhão de reais por ano vendendo soja. Claro que isso vai variar ao longo do tempo, mas você acha que na média vai te dar um milhão de reais. Você ia pensar em quanto você vai pagar? Em relação ao quanto de dinheiro você acha que essa fazenda vai te dar, não é mesmo? Se você comprar uma loja, um restaurante ou qualquer outra coisa. E no mercado de ações é exatamente a mesma coisa. Para você conseguir ter uma estimativa de quanto vale a pena pagar por uma empresa, por uma ação de uma empresa, afinal você está se tornando um sócio dessa companhia, você tem que conseguir, você tem que levar em consideração quanto de dinheiro você acha que esse negócio vai te dar, não é Tiago? É isso mesmo, Alberto. E a gente selecionou aqui cinco livros que vão te ensinar a fazer valuation. O primeiro livro é um que nem está aqui, eu achava que tinha aqui na Suno, mas infelizmente não tenho, que é o The Little Book of Valuation, do Papa do Valuation, que é o da Modaran. Ele é um livro bem curtinho e é um livro que vai te ensinar o básico a respeito de valuation, os principais conceitos. Eu recomendo esse livro do da Modaran, é talvez o livro de menor custo-benefício de todos que a gente vai recomendar hoje, não só de preço, mas principalmente de tempo, porque os outros que a gente vai indicar aqui, olha o tamanho desses livros. Vamos lá, Alberto, a gente já falou do da Modaran e o primeiro livro que eu recomendo é esse aqui, Investment Valuation, do da Modaran. Esse livro aqui, cara, eu tenho desde 2005, eu tenho esse hábito, às vezes eu boto data e o meu nome ali. Tiago, patrimônio histórico da Suno, isso aqui. Comprei em setembro de 2005, já está todo detonado o livro, li bastante ele. É um livro denso, é um livro que não é simples e nem sei se é um livro feito para você ler como um romance. Como ele tem capítulos, talvez você devesse pular para o capítulo que é interessante para você. Por exemplo, tem aqui uma parte de Valuation de Financial Firms, Valuation de Empresas do Segmento Financeiro. Pô, talvez não me interesse, talvez não me interesse fazer análise de Distressed Firms, empresas que estão ali passando por um momento de falência. Mas ele tem vários capítulos sobre quase tudo que é necessário de Valuation, Investment Valuation, da Modaran, que também tem um site muito bom. Ah, sim. Sempre posta conteúdos de altíssima relevância, então acho que você lê isso daqui, vai no capítulo que te interessa e você ainda consome o conteúdo dentro do site dele, você vai incrementar seu arcabouço de conhecimento para investimentos sem dúvida. Outro livro que está detonado aqui, também do da Modaran, Finanças Corporativas. Qual que é a diferença de Finanças Corporativas e Valuation? Valuation é você tentando avaliar o negócio do outro. Finanças Corporativas é você, como executivo da empresa, vendo as alavancas de valor, de criação de valor. Como é que você pode fazer para reduzir capital de giro? O que você pode fazer para aumentar a margem? Isso cria valor e eu recomendo que você leia o Finanças Corporativas, não só se você é executivo ou dono de empresa, mas que te ajuda muito a entender o negócio dos outros. Se você sabe quais são as alavancas que criam valor para o negócio, você consegue ver se a empresa está indo nessa direção de criar mais valor ou não e fazer o Valuation de maneira mais adequada e mais aderente à realidade. Outro livro do Papa do Valuation, do da Modaran. Você pode até aplicar, se você trabalha em uma empresa, você pode usar esse conhecimento para melhorar a sua empresa. Você tem um business seu, você também pode usar isso daí. E vale a pena citar que o da Modaran também tem um curso no YouTube sobre Finanças Corporativas. E de Valuation. E de Valuation, e ele fala que ele até prefere dar aula de Finanças Corporativas, apesar de ele ser conhecido como o Papa do Valuation. Ah, não sabia dessa não. Vale a pena. Assim, claro que você tem que entender de inglês, mas caso entenda, vale a pena assistir. Me ajudou muito no assunto, cara, saber de Finanças Corporativas. Tanto é que a gente conseguiu fazer muita coisa aqui, crescer, gerando caixa, muito com o conhecimento que adquiri de Finanças Corporativas. Vamos para outros dois livros de Valuation, para quem não gosta do da Modaran. Primeiro, tem aqui o livro da McKinsey, Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, né? Livro da McKinsey também, de Valuation. São livros bons, de certa forma até meio repetitivo o conceito, cara. Eu acho que se você pegar ou o livro do da Modaran, ou esse da McKinsey, ou o próximo que eu vou falar, você vai chegar em conceitos muito parecidos. Você concorda? Eu concordo, e acho que, assim, essas leituras também, elas vão ter uma densidade bastante elevada, elas vão, são detalhistas. Então, eu acho que para o cara que ele quer ter uma noção de Valuation, o melhor, de fato, foi a primeira recomendação que você fez, que é o Little Book of Valuation. Essas daqui são para aquele cara que quer ter uma Bíblia em casa. É o nerd do investimento. É o nerd, é o nerd. Exatamente. Se você é nerd, tem outro livro aqui para você. CFA Institute. Repare que também é outro livro de calibre pesado. Aqui, chumbo, para você que quer meter bala no Valuation. Equity Asset Valuation da CFA Society. A CFA Society é uma instituição que tem bons analistas, não só no Brasil, mas principalmente fora. O CFA é uma das principais certificações do mercado financeiro. E esse é o livro endossado por eles. O professor do CFA é o Benjamin Graham, o pai do Mel Investing, professor do Buffett. Ele que surgiu com a ideia de que precisava ter uma certificação para analistas. Então, acho que é a certificação máxima do mercado financeiro também, quando o cara é CFA. Então, tem aqui CFA Society, outro livro. Sim, entre nós, se você quer aprender de Valuation, eu pegaria primeiro o livro do Damodaran, The Little Book of Valuation. E depois, acho que você pode ler as descrições da Amazon para cada um desses três livros aqui de Valuation que eu citei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado, Alberto. E se você ainda não está inscrito no canal, meu, come on, né? Se inscreve. Nunca te pedi nada. Se inscreve aqui, dá o joinha. E é isso aí. Me fala sobre quais livros você quer que eu fale aqui no meu canal. Vou falar mais de livros. E talvez você se interesse por livros, mas não queira aprender sobre Valuation. Talvez você ainda esteja começando. A gente preparou aqui uma lista de 10 livros que a gente recomenda para todo tipo de investidor. Está aqui o link na descrição. É só fazer download, demora menos de 30 segundos. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.